Achamos em Minas, você vai conhecer agora a nova invenção de um morador de Sabará na região metropolitana. E ele já passou por aqui no Balanço Geral, tá? Eu tô falando do Marreco, lembra dele? Se não lembra, vai lembrar agora. O Marreco tem costume de usar objetos que iriam para o lixo para incrementar bicicletas. Quer ver só? Balança aí, vai! O que você faria com alguns pedaços de geladeira, de bicicletas e até de alguns triciclos? Eu não faria muita coisa. O que para muita gente seria lixo, nas mãos do Gradeson, o Marreco daqui de Sabará, isso se transformou em uma réplica de um Jeep Willys 1951. Não acredita? Então vamos lá comigo conhecer um pouco mais dessa história. Então agora vamos conversar com o Marreco, né? Tá bom, Marreco? Tudo bem, menino, você? Oi, joia! O prazer é todo nosso. Então vamos lá, que história é essa agora de fazer um Jeep? Pois é, menina, eu desde mais novo, né, antes dos meus filhos, tudo, eu já fazia miniaturas. Aí à medida que os meninos foram crescendo, isso usando materiais reciclados. Lata de cerveja, lata de tinta, palito de picolé, o que eu acho pela frente, pedaço de geladeira. Então, há uns anos atrás, eu não lembro a idade certa, mas eu vi uma miniatura de um Jeep, que ficava no jardim de um Jeep Willys 51. E até então eu já tinha feito o caniambeque do meu filho em 2011, entendeu? Quando eu vi essa reportagem. Aí eu achei interessante, guardei o jornal na época e falei, um dia eu faço um desse pra mim. E os meninos foram crescendo, eu fiz o caniambeque, tudo, e como eu já tenho as bicicletas de propaganda, usei dessa arte mãe pra poder fazer um Jeep. Falei, eu quero fazer um Jeep igual a aqui do jornal, mas eu quero fazer um que anda. Como tudo meu é voltado pra bicicleta, então eu tive a ideia de fazer um Jeep tocado no pedal. Muita gente fala comigo, coloca motor, coloca motor, mas a minha ideia é pedal. Até hoje, continuo mantendo. Olha, que criatividade não falta aqui, né? Porque eu lembro que a gente já veio aqui uma vez pra conhecer a sua monareta, não foi isso? Por que, Marreco? E o telefone, né? Com cinco dígitos. Com cinco dígitos. Essa bicicleta aqui tinha uma espécie de cadeado, não é, Marreco? Exatamente, era uma trava de roda. E aqui, então, é a oficina do Marreco, não é, Marreco? Tá meio que no improviso, né? Como você pode ver, é tudo adaptado ainda aqui, vai ser a nossa futura sala, mas a gente tá usando como oficina por enquanto. Aí, em 2007, Luciano, eu já fazia os calembeques, até vendia nas feirinhas no bairro Belo Horizonte, tudo. E tudo material reciclado, latinha de cerveja, polia de, correia de polia de motor, tudo que eu vejo jogado no lixo eu tenho o hábito de trazer pra casa pra usar uma hora como reciclado. Sempre gostei de miniatura, sempre gostei de antiguidade em geral, carro antigo, locomotivas. E já tinha feito a locomotiva também antes, né? Depois comecei a fazer os carros, depois fui aumentando, desse calembeque, passou pro outro calembeque maior, e do calembeque maior chegou no jipe, entendeu? E o Nino, o último agradável, que o jipe é tocado no pedal por causa da minha paixão por bicicletas. O jipe é o seguinte, eu comprei uma máquina de solda especificamente pra terminar esse jipe, então ele tá sendo pra mim como uma grande experiência, porque foi através dele que eu aprendi a soldar. Eu fiz questão de comprar a maquininha e aprendi a soldar fazendo ele, terminando ele. Quer dizer, foi a minha primeira obra de arte totalmente feita com solda. Antes da gente conhecer o jipe, que eu tô super curiosa pra conhecer, vamos dar uma olhada nas bicicletas? Vamos, vamos sim. Então vamos lá. E olha o monte de bicicleta que a gente encontra aqui, né, Maré? É, tem bastante, Luciana. Tem uma coleção particular de Monareta, tem uma bicicleta aqui raríssima, que foi o pioneirismo da indústria brasileira, né? Uma bicicleta chamada Rivera, dois irmãos que faziam, fabricavam garfos para motocicletas, tiveram a ideia de fabricar essa bicicleta no Brasil, que até então todas vinham da Inglaterra. Eu sei, não é da Inglaterra, entendeu? Então ela marcou a indústria nacional de bicicletas no Brasil. Bacana. E isso tudo aqui acaba que serviu um pouco de experiência? É, com certeza. Como eu sempre fui apaixonado pelas bicicletas, né, que eu comecei em 2004 com a Monareta, adquiri uma coleção de bicicletas antiga, e não poderia ser diferente, um jipe é antigo. Em 1951, nada mais justo do que ser tocado no pedal para unir o útil ao agradável. Bacana. Mas olha, antes da gente conhecer esse tal jipe que a gente está falando tanto, eu estou vendo que ali tem uma miniatura, não é? Exatamente. Como eu te mostrei o Kellenbeck lá embaixo, a minha réplica antiga, eu fui aumentando os tamanhos. Aí em 2011, eu fiz o Kellenbeck para o meu filho. E aí em 2011, Luciano, eu tinha feito esse Kellenbeck para o meu filho, para os meus filhos, né, mas foi marcando o nascimento do meu filho mais novo. E aí fui aumentando os Kellenbeck, à medida que eles lá vão crescendo, eu tive a ideia de aumentar o jipe também. Eu tinha já falado antes, que eu fiz uma reportagem interessante sobre um jipe que ficava no jardim, eu falei, eu vou fazer um jipe Willis que vai andar. E aí surgiu a ideia desse jipe, há dois anos atrás eu iniciei o projeto. Esse aqui ainda anda? Esse ainda anda, ele ainda tem uma parte elétrica, que agora no momento está só sem a bateria, mas ele acende os faróis, mas ainda anda. Os meninos ficaram, ficou pequeno para os meninos, né, mas ainda funciona ainda. O que você achou desse presente do papai? Muito bom. Você já brincou bastante nele? Já? Você se diverte muito com as inversões do papai? Sim. Sim? Olha, a gente já conheceu, digamos assim, o primeiro passo dessa sua inversão, o segundo, mas agora eu estou doida para conhecer o jipe, vamos lá? Então vamos lá, mas vamos de uma forma diferente, vamos todo mundo de bicicleta, certo? Então vamos embora. Então agora finalmente vamos apresentar o jipe, né? A parte de transmissão do jipe é feita por bicicleta, né, corrente, tendo pedaço de bicicleta, a frente é a frente de um quadricigo, e toda essa carroceria aqui eram pedaços de geladeiras velhas que eu pegava em ferro velho, tá vendo? Sério, Marreta? Algumas partes ainda identificam que é na geladeira, a porta, uma parte da porta virou a grade, a outra parte virou para-brisa, faróis, usei faróis de mobilete, isso aqui são fundo de lata de desodorante aerosol de alumínio, entendeu? E a placa eu fiz com duro epóxi, eu moldei as letras que significam um jipe Willys de 1951, que foi o primeiro modelo a ser comercializado no Brasil pós-guerra. E as rodas foram lotadas com um sistema de freio a disco, eu aproveitei um quadricito infantil velho, as rodinhas originais ainda estão aqui, mas aí eu soldei a roda de um carrinho de mão, de carrinho de mão para ela poder ficar maior e ganhar mais estabilidade. Que legal! E quanto que está pesando esse jipe, hein? Ah, deve pesar uns 50 quilos ou mais. Ah, é bastante, né? É bastante mais ou menos isso. Todas essas invenções suas, você vai lá, pesquisa, estuda, você vai criando tudo? Não, eu vou criando assim, sem projeto mesmo, o que vai dando certo eu vou deixando, que vai dando errado, eu vou eliminando e uma hora eu acerto, entendeu? É. A gente vai fazendo. Vamos dar uma volta nesse jipe então, né? Foram dois anos dedicados à construção do jipe, né? Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Mas é só hobby? É hobby, uma terapia e de certa forma acabou virando profissão, porque eu já trabalho com propaganda, dentro da cidade, fazendo anúncio, turismo também agora com essa daqui, entendeu? Ah, das suas bicicletas adaptadas, né? Carregado passageiro, por não que pareça. E o jipe é uma opção a mais, a gente vem pra essa praça e eu carrego criança nos finais de semana também, entendeu? Ah, bacana. Com ele acabou virando um complemento de renda, de certa forma, fiz do hobby uma profissão, querendo ou não, entendeu? É uma profissão que você se diverte, né? Mais da conta. Vira criança de novo, é um brinquedo de gente grande, muito grande, não mais gente grande. Legal, adorei, Marreca. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí